Eu nasci em São João do Cairi, na Paraíba. Como todo bom nordestino, a gente caminha muito. E em 70, no início dos anos 70, eu fui para Rondonópolis, no Mato Grosso, porque o meu tio, naquele momento, ganhou uma concessão de abrir um trecho da BR-070. E conheci um mineiro de Uberlândia, não bem de Uberlândia, de Santa Vitória, mas que ele morava aqui. E nós casamos e daí para frente, há 41 anos, eu adotei Minas Gerais como a minha segunda casa. Quando eu vim para Uberlândia, eu tinha um trabalho formal, eu trabalhei no Banco do Brasil, há alguns anos, pedi demissão do banco e fui fazer artesanato. Para todos, é uma coragem muito grande. Para mim, é visto como uma decisão muito acertada. Tudo que tem mal, tem vida. E deu certo para mim, eu não tive perdas, eu não passei por dificuldades financeiras, porque eu deixei o trabalho formal do banco para ir fazer artesanato. Talvez pela dinamicidade, porque eu não fui fazer lá em casa, sentada, aquele artesanato. Eu sempre achei que o coletivo, o grupo de pessoas, troca um saber. É melhor, cada um sabe um pouco. E a gente, desde 2007, eu fiz um projeto para a escola de extensão aqui da UFO. É uma forma da universidade passar o seu saber extramuro, né? Daí nasceu, sim, a Recicla, que é um grupo de... Hoje nós somos 16 núcleos, 16 mulheres. Cada uma tem um grupo de trabalho. E é muito interessante. É, para mim, muito rico. Nosso trabalho, a gente cuida com uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Uberlândia deu para mim uma possibilidade de eu fazer aquilo que eu sei fazer e que eu gosto de fazer. Então, eu entendia que eu precisava dar um... Retribuir para a cidade, que tão bem me aceitou, com alguma coisa. O meu trabalho não seria apenas fazer um artesanato para vender e ganhar dinheiro. Por isso que a gente trabalha o aproveitamento de tecido. Levando em conta que Uberlândia está em cima do aquífero Guarani. Você tem uma água de excelente qualidade. E que todo o tecido é tinto quimicamente. Se você não... Não reutiliza, porque o papel, você rasga o papel, bate com água, ele vira papel de novo. O vidro quebrou e você aqueceu, ele não dá nenhum resíduo, o vidro. Ele é vidro de novo. Não acontece isso com o tecido. A fibra de tecido não tem uma reciclagem. E a minha mãe, loirinha, do olho bem azul, se encantou com o meu pai. E nascemos nós, Lusco Fusco. Porque eu tenho todo um nariz, uma boca, uma característica negra, de pele clara, do olho claro. Dos nove filhos dos meus pais, ninguém nasceu assim, essencialmente negro. Não tem ninguém branco, né? Porque eu não posso ter um pai negro e me dizer branca. Eu entendo que negro não é só a cor da pele, é só a herança genética, né? Então eu sou afrodescendente, que é um prazer enorme disso. E tinha uma situação que me incomodava, que às vezes você tem uma mulher negra belíssima, de uma condição financeira legal, ela vai para o hospital para dar a luz e faz um tanto de bonequinho branco para dar de lembrança. Ela tem uma criança negra no berço, mas ela dá uma boneca branca, de lembrança de maternidade. Então eu sempre achei que havia em nós, brasileiros, essa ausência de se sentir negro, né? De se sentir nessa mistura. Porque não é feio ser negro. Não tem nada errado em você ser negro. É a mesma coisa que ser japonês, é uma coisa que ser alemão. Nós somos seres humanos, né? E que perante Deus somos todos iguais. Pelo menos eu partilho desse pensamento. E eu queria fazer com que essas mães se enxergassem negras. E há um encantamento sobre o trabalho. Porque ela é uma boneca que você não precisa de máquina de costura para você fazer. Nós precisamos de tiras, de tecido, a gente enrola, amarra as pernas e os braços. E o vestido também é só amarrado. Porque isso reproduz o formato como as mulheres lá na África fazem suas bonecas. É uma boneca afrodescendente. Como eu digo, igual eu, igual a Lucidalva, que são os afrodescendentes, as nossas bonecas também são afrodescendentes. A gente usa a técnica que isso é tão genético, é tão introjetado na gente, que você reproduz sem nunca ter ido lá. A gente já vendeu bonecas para muitos países. Mas a França é o país que mais compra boneca de nós. Dá para você sobreviver de artesanato. Dá para você pagar as suas contas. Com a felicidade de que a sua vida gera vidas. Quando você pega uma mulher de pouca escolaridade, e que ela não tem nenhuma profissão, e ela tem filhos, e ela tem uma vida muito penosa, e que as mãos dela, ela transforma mãos que pedem em mãos que fazem. E ela gosta porque ela faz bonito, ela pode se enfeitar, ela pode dar de presente para a filha, pode fazer uma lembrança de aniversário, ela pode comercializar como a gente comercializa. É muito gratificante o resultado. Tchau. Tchau.